O motorista de um dos caminhões ficou em estado de choque e precisou de atenção especial. O caminhão que listava, este Mercedes-Benz 2426, placa Ziguarapuava, que transportava uma carga de leite longa vida, foi atingido de frente. O acidente foi por volta das 9 horas da manhã desta terça-feira, na rodovia BR-158, próximo do trevo de acesso a Vitorino. O choque foi contra este outro caminhão Mercedes 710, de uma empresa de Pato Branco, que vinha no sentido contrário, Pato Branco Trevo, e estava carregado com adubo. Apesar do susto e dos estragos, ninguém se feriu com gravidade. As causas oficiais da batida ainda estão sendo oficialmente verificadas.